E aí rapaziada, hoje eu vou mostrar pra vocês o melhor deck pra subir a arena, mano, e tá muito top esse deck mesmo, então já pega papel e caneta e segura aí o deckzão, meu amigo, bora lá então. Antes de início, bora pegar umas coisinhas aqui, né, meu amigo, que nós não é misto nem nada, porque pra iniciante tudo é bem-vindo, né, eu comprei uma pepequinha e agora bora pra partida, né, meu parceiro. Ok, let's go, papai. Só esqueci disso daqui, né, que a gente tem que pegar esse deck também, meu amigo, esse baúzinho aqui que vem só coisa boa, meu parceiro. Então se tu é novato, não esquece de pegar esse baú, hein, e agora bora testar esse deck aqui, papai, já deixa o coraçãozinho pra tu não ficar calmo, é claro. Temos com o ar. Deixa o vídeo completo, é só clicar aqui no odizinho, né, e aí tu vem aqui em vídeos, ó. Mano, e tá bem que o vídeo é só assistir e tamo junto, tô esperando vocês lá.